Vamos colocar mais altinho, né? Que agora nós vamos ter que caramelizar esse açúcar. Aqui a gente tá usando açúcar cristal também, né Gil? Cristal. Doce de banana caramelada, você vai aprender. Duas xícaras de açúcar cristal na panela. Isso. Perfeito. Ó. Então agora ele vai fazer, nós vamos colocar um pouquinho de água. Perfeito. E vamos fazer o caramelo, tá? Vamos deixar queimar um pouquinho o açúcar? Deixa queimando o açúcar na panela. Tá queimando o caramelo. Ah, quer chamar atenção, você viu? Então vamos pôr a água. Ainda bem que serviu, Edu. É. Quando começar a querer queimar o caramelo, pode jogar água. Aí você vai desgrudar do fundo. Caramelo, gente, não pode sair de parte da panela. É, eu fico aqui. Não tem problema criar esses torrões, tá? Porque até você, a banana, formar o doce, esses torrões aqui já se dissolveram. Fez o caramelado, joga a banana. A banana. Duas dúzias de banana. Lucas, experimenta esse doce pra ver. E banana madura, Edu. Ah, isso é uma pergunta. Madura. E é o último de banana? Prata, nanica? Banana. Banana nanica. Que é mais doce. Duas dúzias. 24 bananas nanicas maduras pra fazer esse doce. Banana caramelizada. Se você deixar mais tempo, ele vai se desfazendo a banana. Isso. Mas fica gostoso do mesmo jeito. É. Né? Combina com chocolate, combina com tudo, não é? Pra fazer um banana split, hein? É, sensacional. Ó, vou...